Moçambicano, moçambicana, apenas esse vídeo aqui, estou a mostrar para aqueles músicos de 2005, que não tem iPhone, aquele que não tem iPhone sai de Moçambique, não falei nome de alguém aqui, a partir de capitais, zona centro, zona norte, músico que não tem iPhone, começa a imitar Lilo N, 1, 2, 3, novo talento, aquele que não tem iPhone sai de Moçambique, vou repetir mais uma vez, 1, 2, 3, novo talento, aquele que não tem iPhone sai de Moçambique, moçambicano, moçambicano, apenas esse vídeo aqui, vai para outros músicos que não tem iPhone, aquele que não tem iPhone sai de Moçambique, a partir de capitais, zona centro, zona norte, essas coisas de Samsung, Huawei, remoto, já passou na moda, você se lhe doer, é você mesmo, se responder esse vídeo, é você que tem Samsung, chorra, sataná, 1, 2, 3, 1, 2, 3, let's go, novos talento, aquele músico que não tem iPhone sai de Moçambique, vou repetir aí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3